Já mostrando aqui de outro ângulo, temos o apoio cultural da ótica veneza, com exame de vista gratuito. Em frente ao comércio, acesamos no centro de Varjota. O WhatsApp é o 99780-0661. Temos também, meus amigos, temos também a falar para vocês do restaurante e pousada Santana Grill, o melhor self-service para o almoço e o jantar. O WhatsApp é o 99710-7104. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a online. Através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800-088-1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Temos também, meus amigos, olha só ali a força das águas, a velocidade, chega a água, sobe. Batendo contra as roxas. Que espetáculo! Temos também a falar para vocês. De lojas hiper, eletro e lá em Varjota, Guaraciaba e Croata. Ao mobiliar sua casa, conte com a gente. Temos também, meus amigos, o apoio de Marcelo Viagens. Viagem, um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. Com o Marcelo Viagens, o WhatsApp dele é o 99710, aliás, 99935-6414. Acione a nossa reportagem. Nosso WhatsApp é o 993-7995-37, prefixo 88. Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube e no TikTok. Também você nos encontra no Facebook. Olha só, gente, a força das águas, a velocidade das águas. A gente volta a qualquer momento, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de meus. Forte abraço!